Aê marinheirada, tudo bem? Como é que estão vocês? É nóis por cá. Eu sou? Eu sou o marinheiro da estrada, eu sou, eu sou o marinheiro da estrada. Na minha muriçoca vou levando essa carga, do lado da boleia me acompanha minha amada. De norte ao sul vou riscando as estradas, de leste ao oeste entregando as minhas cargas. Eu sou? Eu sou o marinheiro da estrada, eu sou, eu sou o marinheiro da estrada. É isso aí, gente! É de norte a sul, é de leste a oeste mesmo, gente. Vamos aí, agora mais do que nunca, vamos riscando essas estradas, porque a dívida vem, né minha gente? Vamos correr atrás pra cobrir os preslízes. Bora correr, bora em frente, que atrás vem gente. Vem comigo, vem gente, vem assistir esse vídeo. Saindo agora do túnel, saindo agora do túnel aqui do... Do Rodonel de São Paulo, Rodonel Mário Covas, em São Paulo, gente. Passando aqui do Rodonel de São Paulo, Mário Covas, tá? E vamos pra mais uma Via Sacra da Ortega Logística, tá? Vamos fazer mais uma Via Sacra da Ortega Logística, gente. Vamos? Vamos? Que tal? Daqui a pouco vamos fazer um 10KM pra vocês também. Então, a fim de saber fazer um 10KM, vamos ver se você vai receber o abraço do marinheiro hoje. E vamos ver se essa muriçoca vai passar na sua cidade. Vamos ver. Antes disso, pessoal, antes disso eu não posso deixar aqui, né gente? De deixar de mandar um abraço, de dar um abraço bem caloroso, um abraço bem gostoso, um beijo bem gostoso. E uma pessoa que há anos, que há anos me acompanha, que há anos tá sempre do meu lado. Pro que der e vier, e pro que vier e der, sempre lutando, sempre com garra, e além de toda garra, sempre com alegria no rosto. Uma pessoa que me transmite muita segurança, muita paz, muita alegria, tá? Eu tenho que mandar um grande beijo pra essa pessoa, que está hoje fazendo aniversário. Por isso, vou até cantar um parabéns pra essa pessoa. Essa pessoa realmente, olha, mora no meu coração desde o primeiro dia que eu a conheci. Então, vamos cantar um parabéns, gente? Vamos? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É isso aí! Viva a Leila! A minha paixão, a minha companheira, minha mulher, minha amante, minha querida, minha amiga. Parabéns, Leila! Muitas felicidades pra você. Que essa data se repita por muitos e muitos anos e sempre do meu lado, hein? Obrigada, meu amor. Um abraço pra você, querida. Obrigada. É isso aí, gente. Hoje é dia... Hoje é o dia da Leila. E pelo dia da Leila, vamos fazer, então, os 10KM. Pessoal, vamos contar pra vocês a nossa Via Sacra. A Via Sacra da Ortega Logística. Por onde nós vamos passar? Você quer ver primeiro o KM? Vamos ver o KM aqui, que nós vamos fazer um 10KM. Olha no teu odômetro, porque aqui não sei se vai... Vamos cuidar aqui, tá 828. No odômetro do marinheiro aqui, tá 828 a quilometragem. E vamos lá, gente. Vamos ver qual é o inscrito do canal que vai assistir mais vídeos de 10KM com o marinheiro da estrada. Vamos ver. Vamos ver se você vai ser o deles que vai acompanhar todos os vídeos de 10KM do canal. Galera, agora vamos falar a nossa Via Sacra. A nossa Via Sacra, vamos ver se o marinheiro vai passar na sua cidade ou perto da sua cidade. Porque é a primeira Via Sacra, depois de fazer todo o serviço na Muriçoca, de trocar o motor, deixar a Muriçoca afiada. Então, a primeira Via Sacra. A primeira cidade que nós vamos passar. Almirante Itamandaré. Almirante Itamandaré, a primeira entrega, a região metropolitana de Curitiba. São José dos Pinhais. Vamos lá para São José dos Pinhais, também na região metropolitana. Curitiba. Curitiba. É a capital sorriso, é a capital ecológica do país, é a cidade de Curitiba. Mandirituba. Mandirituba. Mandirituba é a bola da vez. Pinhais. Depois nós vamos para Pinhais, novamente na região metropolitana de Curitiba. Joinville. De Pinhais nós vamos para Santa Catarina, descer a Serra de Guarulva e Joinville é a próxima entrega. Itajaí. Daí nós vamos lá para Itajaí, a terra do nosso inscrito Allan, né? Uma grande abraço de você, meu querido Allan. Vamos lá para Itajaí. Plumenau. Plumenau é o próximo destino, região, é o Vale Europeu, é lá em Plumenau, Vale do Itajaí. Rio do Sul. Depois nós vamos lá para Rio do Sul, nova entrega. São Joaquim. É, capital do frio é São Joaquim. Lages. Depois vamos para Lages, também região serrana de Santa Catarina. Aí nós vamos para o Rio Grande do Sul, vamos para Paro Bé. Vamos cruzar a fronteira e vamos para Rio do Sul, é Paro, vamos para Paro Bé, Paro Bé, Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é o ponto. São Leopoldo. Região metropolitana de Porto Alegre. São Leopoldo será o palco de mais uma entrega. Sapucaia do Sul. Opa, lá na terra do meu amigo Sidney, do canal Vida nas Estradas. Sapucaia do Sul é a próxima. Gravataí. Gravataí, coladinho com Porto Alegre. Cachoeirinha. E a nossa última entrega é a cidade de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Então é isso, gente, esse é o nosso roteiro. Uma viagem de aproximadamente uns 1.800 quilômetros, tá? É o que a gente vai fazer nessa via saca. Uma viagenzinha curtinha, para começar, para não chutear muito da Muriçoca, né, gente? Então é isso. Espero que o marinheiro passe na sua cidade ou próximo da sua cidade. Agora nós vamos mandar, gente, um abraço para essa galera que está sempre acompanhando o canal do marinheiro. Fábio, deve ser Sigfredo Pacheco, no Piauí. Olha aí, é o meu amigo lá do Piauí. É o Fábio. Fábio, grande abraço para você, meu querido. Muito obrigado por você estar sempre aí no nosso canal, curtindo e deixando o seu comentário. E todo o pessoal de Sigfredo... É, escreve Sigfredo, mas deve ser Sigfredo. Sigfredo... Pacheco. Pacheco, do estado do Piauí. Aquele abraço... Elvis Paim, de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Opa! É o meu amigo Elvis Paim, lá de São Francisco do Sul. Grande abraço para você, meu querido. Obrigado por estar sempre ligado no canal do marinheiro. E a toda a galera de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Aquele abraço... Crisogônio Ferreira, de Goiânia. Valeu, Crisogônio Ferreira, lá da cidade de Goiânia. Para você também, querido. Grande abraço. Obrigado por estar ligado no nosso canal. E a toda a galera de Goiânia, Goiás, aquele abraço... Leonardo Amorim, de Ceilândia, Distrito Federal. Opa! Vamos lá de novo para a região centro-oeste. É o Leonardo Amorim. Obrigado, querido. Precisa deixar o seu comentário. Um abraço para você bem forte. E a toda a galera de Ceilândia, Distrito Federal, aquele abraço... Enem Reginaldo, de São José do Rio Preto, São Paulo. É o Enem Reginaldo, de São José do Rio Preto, São Paulo. Grande abraço para você, Enem. Grande abraço mesmo. Obrigado por estar ligado no nosso canal. E ao pessoal de São José do Rio Preto, aquele abraço... Alan Romandini, de Descalvado, São Paulo. Mais outro da região de São Paulo aí, ó. É o Alan. Grande abraço, Alan. Obrigado, meu querido. Obrigado por estar sempre com a gente. Descalvado, São Paulo. Aquele abraço... Fábio Tchekalewski, de Rio Negrinho, Santa Catarina. Opa! Agora vamos lá para a região. É divisa com o Paraná. É Rio Negrinho. É o Fábio Tchekalewski. Grande abraço, meu querido. E a toda a galera de Rio Negrinho, Santa Catarina. Aquele abraço... Maurício Gadeia, de Lages, Santa Catarina. Agora é o Maurício Gadeia, de Lages. Opa! Vamos passar em Lages nessa entrega. E vamos passar na sua cidade. Obrigado, Maurício. Grande abraço para você. E a toda a galera de Lages, Santa Catarina. Aquele abraço... Denis Giane, de Piracicaba, São Paulo. É, mas outro da região de São Paulo é o Denis Giana. Cidade de Piracicaba. Não, Denis Giane. Denis Giane, desculpa. Denis, grande abraço para você, meu querido. Obrigado por estar sempre ligado com a gente. E a toda a galera de Piracicaba, São Paulo. Aquele abraço... Alexandre Marques, de Erval, Rio Grande do Sul. Opa! Vamos lá para a divisa com o Uruguai agora. É o Alexandre Marques também. Ligado no canal do marinheiro e sempre deixando seu comentário. E a toda a galera de Erval, Rio Grande do Sul. Aquele abraço... Tiago Estopa, de Curitiba. Opa! Agora é o Tiago Estopa. É da cidade de Curitiba. Vamos passar na sua cidade também, meu amigo. Tiago Estopa, um grande abraço. E a toda a galera de Curitiba, para dar aquele abraço... Fredinho, do blog do Fredinho, de Conde, Bahia. Opa! É o meu amigo Fredinho. Muito obrigado, Fredinho. Você está sempre ligado no canal do marinheiro. E muitas vezes fazendo até vídeos em homenagem ao marinheiro. Muito obrigado, Fredinho. Um grande abraço para você. E o Fredinho manda um abraço, né? Para o Daniel Miller, da Rádio Brisa Mar, 96.5, Desplanada, Bahia. Aí, Daniel Miller. Miller, é isso? É. Daniel Miller. Aí, Daniel Miller. Um grande abraço para você, meu querido. E esse é um abraço oferecido pelo Fredinho, do blog do Fredinho. Pediu que eu mandasse um abraço para você e a toda a galera da Rádio... Brisa Mar. Rádio Brisa Mar, aí na cidade de Esplanada. Esplanada, Bahia. Conhece Esplanada, Leila? Lembra? Lembro. Hã? Eu lembro. O que você se lembra de Esplanada? De manhã cedinho, nós paramos pertinho da praça e fizemos café da manhã lá na praça, esperando a loja abrir. Seis horas da manhã, seis e meia da manhã, a gente na praça central da cidade, parado com o caminhão lá, baixamos a cozinha e não teve outra. Fizemos um café com pão, com ovo e comemos à vontade. Isso. E lembra que lá também a gente passou a comprar aquele leite, aquele leite puro caipira pra gente fazer a nossa coalhada, aquela garrafa fete com aquele leite fresquinho, fresquinho. Isso é uma coisa de cidade de interior pra gente achar mesmo. Um abraço ao Fábio... A Daniel. A Daniel, desculpa, um abraço ao Daniel. E a toda a galera de Esplanada, Bahia, aquele abraço. E um abraço também a toda a galera de Ponte, na Bahia, aquele abraço. Charles Cristiano, ele é pintor de parede, mas adora caminhão. Ele é de Barbacena, Minas Gerais. Olha aí, é o Charles Cristiano. Um grande abraço pra você, meu amigo. É pintor de parede, mas ligado nos canais dos caminhoneiros por aí. Grande abraço. Obrigado por essa parceria. E a todo o pessoal de Barbacena, Minas Gerais, aquele abraço. Cleiton Pereira, de Taboão da Serra, São Paulo. Opa! E desse nós estamos pertinho, hein? Estamos pertinho. Daqui a pouco nós estamos pertinho aí, de Taboão da Serra, aí é o Cleiton Pereira. Grande abraço pra você, Cleiton Pereira, daqui de Taboão da Serra. Grande abraço. E a toda a galera de Taboão da Serra, São Paulo, aquele abraço... Por hoje, hein? Por hoje. Deixa eu mandar um abraço também. Já que falou em Cleiton, tem outro Cleiton, né? Que é o taxista, não tem? Isso, é Cleiton. É o Cleiton, taxista de Cotia. Grande abraço pra você também, Cleiton, aqui de Cotia. E a toda a galera de Cotia, aquele abraço. É isso aí, gente. É mais um vídeo no canal do Marinheiro. É mais uma vez que a gente divide a nossa alegria por vocês. hoje, dia 26, em dia 26 de novembro... Setembro. Dia 26 de setembro, aniversário, meu amor, dia 26 de setembro de 2018. 19. Eu tô todo virado na maionese. Esse ano eu tenho... Por isso que eu ando com essa memória sempre afiada do meu lado. Isso que me faz feliz. Então é isso, gente. Um grande abraço, ó. Deixa eu passar aqui no Rodoanel. Olha, alguém está destruindo aí o... Destruiu aí o... O caixa aqui do Rodoanel. No pedágio. No pedágio. Então é isso, gente. Então, daqui a pouco sair do pedágio. A gente vai se despedir. Tudo bem? Tá? Olá, tudo bem? Um abraço, pessoal, do YouTube aí, ó. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Estamos aí fazendo um vídeo no YouTube, tá? No canal do marinheiro da estrada. Ok? Um abraço pra vocês. Tchau. Então é isso aí, gente. Agora saindo pra fazer a nossa primeira entrega, gente. Nossa primeira entrega nós vamos fazer no sábado, porque amanhã, sexta-feira, eu quero ver se eu encosto a Muriçoca lá na Aeromec e a gente vai arrancar a caixa de câmbio fora e vamos fazer a caixa de câmbio a troco daquele motor velho que eu tirei da Muriçoca. O cara vai fazer uma permuta. Ele vai abrir minha caixa de câmbio, vai trocar tudo que é necessário, vai deixar ela tinindo, tá? A troco daquele motor velho que eu peguei. Tá ok, gente? Então é isso. Quantos carros me deu aí? Quis passar. Vamos ver quantos carros me deu. 840. Passou 12KM. Opa! É o seu 12KM, isso quer dizer. Opa! 10KM assinado, carimbado e protocolado pelo marinheiro da estrada. É isso aí, minha gente. Marinheiro da estrada promete. Marinheiro da estrada cumpre. Mais 10KM com você. Você mesmo que tá aí do outro lado da telinha, bem do meu ladinho aqui na boléia. É isso aí, gente. Obrigado pela companhia de vocês e mais um vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. Grande abraço a vocês e a toda a tua família. Fiquem com Deus e que Deus os acompanhe.